Doutor Pedro Ivo, lojista do ano, no próximo ano, o senhor recebe trofeira a semana. Foi surpresa ou não? Foi, foi uma certa surpresa, a gente não esperava esse reconhecimento tão legal da nossa empresa e foi uma surpresa muito agradável. Pedro Ivo é novo, tem quantos anos? Porque eu sou curioso com essas coisas. 35. 35 anos, a Ibate tem quantos anos no mercado? A Ibate tem 12, nasceu em 2000, vai fazer 12 anos agora. A Ibate dizem que nasceu em Sobral, é verdade? Não, nasceu em Fortaleza, somos três sócios, Sobralense, mas nasceu em Fortaleza. Como é que está o grupo Ibate hoje? Graças a Deus, bem, expansão legal para o varejo, nossa ideia é expandir bem para alguns estados que a gente já botou o pezinho. Estamos em Natal, estamos em São Luís, vamos para a Terezinha no próximo ano e no futuro aí vem muita novidade. E o troféu Irassema agora, é uma coroação deste ano para o setor, não? Com certeza, é um prêmio muito bom, prêmio de muito valor que a gente recebe com muito orgulho. A área de informática, a perspectiva é desse crescimento, desse boom de crescimento do mundo todo? Certeza, é um mercado que todos, eu costumo dizer que quem não tem quer ter e quem tem quer ter o melhor. Qualquer produto ligado a informática e tecnologia. Dizem que no Natal agora vai estourar a venda dos tablets, dos iPads, é isso mesmo? Sim, mas muito também ainda a venda do notebook e o netbook ainda são muito procurados. Obrigado. Obrigado.